O Porteiro O Porteiro vai cobrar E a moçada vai entrando E o safoneiro vai tocando Enquanto o dono do salão vai entrar no tico-tico O Porteiro vai cobrar E o cigarro no bico O safoneiro vai tocando Enquanto o dono do salão vai entrar no tico-tico Tico-tico-tico 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 vai entrar no tico-tico Quem tem dinheiro se arruma Quem não tem ligado embora Levantou, perdeu o canto Tico-tico-tico vai entrar no tico-tico 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 vai entrar no tico-t